Aleluia! Vai testar o presidente. Aleluia! 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 Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Obrigado, pastor Júnior. Obrigado, pastora Sonária Lusa, por essa oportunidade. Deus abençoe a toda mocidade também que está aqui. Deus abençoe, pastor Marcos. Prazer em conhecer o Senhor, a tua esposa. Deus abençoe a irmã Miriam. Vamos adorar Jesus, porque Jesus está aqui nesse lugar. O inimigo não gosta que eu canto essa música, mas eu canto porque ele não gosta mesmo. Banda, eu sou, eu venho aqui e vocês vêm comigo, tá certo? Vai no sol, sol maior. Eu nunca vi amor tão grande assim Dar a sua vida Pra morrer na cruz Por mim Pois te maltrataram Fariseus e anciãos Pilatos Lavou as suas mãos Me menor Disse para o povo Solta Cristo, barra voz E em alta voz Todos disseram Solta, barra voz E o Cristo para nós crucificar Mas eu tenho uma notícia do céu e da Bíblia Ao terceiro dia Jesus ressuscitou O minutos A CIDADE NO Że the Episode A CIDADE NO BRASIL At�柱 Semana Jesus está aqui Eita Deus Desde ali começou Seu sofrimento Levou tantos tapas e cheios Sem merecer Por mim e por você Ali naquela cruz Jesus sofreu Com grande voz Vai explodir Começou a exclamar E menor Elohim 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 Ele está aqui Só quem crê Só quem crê Só quem crê Elohim Elohim Lama Sama Titani Elohim 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 Chegou 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 Só que a história Ela não termina Desse jeito Eu estou sentindo Deus aqui Ah, mas só porque Você pegou o microfone Não É porque eu já estou Sentindo Deus aqui Nesse Labará E ok Mandaia Lama E menor Você dá glória Com mais gosto Só que a história Não termina assim Os dois discípulos No caminho de Emmaus Dizendo O nosso mestre se foi Escuta isso Enquanto ele estava achando Que Jesus estava morto Jesus tinha ressuscitado Dentre os mortos Uau Uau Oh glória Oh glória Foi ao inferno E a chave tomou Na cabeça da sua crente Jesus pisou E ao terceiro dia Ele ressuscitou Poderoso 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 E hoje está aqui em Oriximina Recebendo louvor Levantando aqueles que estão feridos Do faridador Só quem crer Levante a mão E dá o maior glória Pra ele Esconda Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Tem adorador aqui Tem Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Jesus Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual eu amo o seu nome Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o som, qual é o som Quando Deus desce na terra Qual é o som E este é o som O carpinteiro bater na porta O carpinteiro bater na porta E este é o som O carpinteiro bater na porta O carpinteiro bater na porta Vai, vai baterista Vem, enquanto a igreja tá dando glória Deus está trabalhando No mundo espiritual Vem, 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 vem Eu tô sentindo Deus aqui, alabaia Eu tô sentindo Deus aqui, missionária lusa Jesus nos trouxe aqui Pra encerrar, vai falar o nome dele Vamos ver se a igreja adora Vamos falar o nome dele Jesus, 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 Jesus. Quem crê, quem crê, ele tá aqui Jesus está Jesus, 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 Jesus Porque Ele vive, posso crer no Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus É que me faz Não há ferroio, nem portas Que se fechem diante da sua cor Não há doença, nem culpa 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 Que fiquem de pé diante de vós E há tempestade da calma Não há doença